Vocês pediram muito no último vídeo, então vamos explicar quais são os sites para você poder comprar ou vender conta do Pokémon ou de qualquer outro jogo e quais são as configurações que você vai colocar no emulador, nesse caso no LD Player, tá? Para que você consiga rodar várias instâncias, ou seja, vários jogos ao mesmo tempo e fazer tudo ao mesmo tempo, caso você queira aí fazer He-Hole, né? O que é He-Hole? Começar a conta do zero. Então tentar ali a sorte nos primeiros packs que o jogo te dá. Bora começar pelo site. O site que eu mais uso é o G2G, tá? Acredito que seja o melhor para você vender em dólar. A vantagem de vender em dólar aqui na conversão fica muito caro, né? Para a gente, fica um preço bom, R$ 1.700 uma conta aqui, já já eu mostro as contas. Temos o Epic NPC, um segundo site que é muito bom e muito utilizado e ele funciona para qualquer jogo, tá? Todos eles, o G2G, o Epic 2C, você tem que pesquisar o jogo que você quer aqui, por exemplo, Diablo 4, que você pode pesquisar. Nesse caso eu pesquisei o Pokémon. E temos aqui o DFG, que eu nunca utilizei, mas é um site que também vende, mas vende para BR, tá? Aí você pode escolher se você quiser. Para receber o dinheiro aqui é via PayPal, tem um mediador, tá? Você pode colocar um mediador ou não, ou você pode ir de acordo com o nível da conta. Por exemplo, esse cara aqui é nível 122 que está vendendo essa conta, então normalmente você pode confiar nele, né? Quanto maior aí depende do risco seu. Pensa no Mercado Livre, aí você pode contratar um mediador e dar uma porcentagem para ele, ou você pode simplesmente fazer com o cara, entendeu? E decidir aí, manda o dinheiro primeiro, depois eu mando a conta e você vai que vai ou você confia no cara. Aí a opção sua, beleza? Falando em valores de conta. Uma conta que está sendo anunciada, tá? Então aqui é igual o Mercado Livre mesmo, o cara anuncia com Crown Charizard, que é o Gold Charizard, né? No caso, o Gold Charizard, o Gold Mewtwo, o Gold Pikachu por R$1.700, tá? Ele anunciou, quer dizer que vende? Não sei se está vendendo nesse preço aqui. Mas essa aqui de R$1.400, eu sei que já está vendendo, que tem aqui Crown Pikachu, Crown Mewtwo e Crown Charizard, entendeu? Então essa aqui R$1.400 e pouco, nesse valor aqui eu sei que já está saindo, que eu já vi saindo, tá? Então não tem como eu ter certeza da parada se eu não anunciei. Então aqui eu anunciando, eu já sei que nesse valor aqui sai. Outra, por exemplo, de R$1.000 aqui, a gente pode encontrar um Pikachu e dois Mewtwo Crows, ele tem. Temos aqui o Crown Card Mewtwo mais um Crown Charizard e você também pode olhar coisas baratinhas, tá? Você não precisa vender as cartas mais difíceis, ó. Vamos colocar as mais baratas aqui, que ele também atualiza. Então esse cara aqui, ó, está vendendo 330 Pokémons com um Gold por R$5, R$6, entendeu? Você pode anunciar qualquer valor, você tem que levar em consideração, por exemplo, esse cara é level 6, toma muito cuidado. Esse aqui já é mais aceitável, ó, que é level 122 e ele tem aqui e ele fala o que tem na conta, tá? E aí depois você conversa com o cara no negócio, ó. Tem muita gente, tá vendo? Ó, essa menina aqui, ó, Wenlen Wang, ela tem uma reputação boa, level 167 e olha o tanto de conta que ela vende. Então ela fica abrindo conta e tudo que sai ela coloca aqui, entendeu? Então, ó, aí ela tem muito aqui e vai negociando. Dá pra fazer dinheiro com qualquer jogo. Um exemplo é o Lord of Nazareth, que ele lançou agora também, tá? Eita, entrei nele sem querer aqui. Mas ele lançou agora também e ele tá muito hypado. Então ainda tá valendo. Esse início aqui, você vale bastante as contas, depois as contas desvaloriza um pouco nesse início. Aí vai rolando a atualização do jogo, elas voltam a valorizar se você tiver os iniciais e o próximo e assim por diante, tá? Isso já tá na moda. Agora vamos pra um lado pra vocês entenderem melhor como você vai configurar ele aqui. Cara, tudo depende do seu PC pra você configurar. Mas o que eu gosto de fazer é aqui em configurações, tá? Vim em... deixar aqui em 960, deixar uma resolução menorzinha, tá? Pode deixar em celular também se você quiser. Mas desempenho eu mudo pra dois núcleos. Ele vem com quatro núcleos, eu mudo pra dois. E a memória RAM eu coloco em duas mil, em vez de colocar em quatro mil. Assim eu consigo rodar até três emuladores sem travar no meu PC, tá? Mas só isso também. Roda três emuladores no Discord. Normalmente eu fico mexendo no celular, começando no Discord e fazendo o reroll aqui na conta pra vir em coisas do negócio. Todos os emuladores que você for fazer, na instância você vai ter que baixar o Pokémon de novo. Não pode clonar emulador, deixa eu mostrar um pouco melhor. Você vai vir aqui, ó, abrir multiplayer, tá vendo? Pá. Aqui tá os emuladores que eu tô utilizando. Você tem que criar um novo, não copia, você cria um novo. Você pode aqui clicar, ó, eu quero criar um novo, pá. Então eu criei aqui. E aí aqui tem tudo, ó. Modo disco pequeno, reduzir a ocupação de disco, você que manda. Pode colocar grande se você quiser. Cuidado com o pequeno que é 8 GB só esse pequeno, tá? E aí se você criar com 8 GB e o jogo, por exemplo, atualizar, você já não consegue. Eu criei ele normal mesmo, não precisa reduzir. Vem aqui, ó, vai tá zerado, tá vendo? Desempenho de 4 núcleos, coloca 2 núcleos, coloca 2.000. Você vem aqui, guarda, né, também. Coloca em tela, celular, vamos colocar 500. Vamos colocar bem, bem lascadinho. Pra colocar a configuração bem baixa. E aí você vem iniciar, pá. Aí, ó, vai abrir aqui o emulador. Já abriu em modo celular, tá? Às vezes o modo celular buga, tá? Eu não gosto de colocar modo celular não, porque às vezes buga pra baixar jogo e tal. Ixi, isso aqui é pra mostrar a tecla, peraí, cara. Pronto. Tá carregando aqui. E aqui já tem, eu já vou entrar no meu Pokémon aqui, pra vocês terem uma ideia de como é que tá. É que eu consegui um Mewtwo Crown, essa conta então vai ficar separada aqui pra venda. Você pode criar uma nova instância, guardar essa aqui, tá? Porque você vai ter que linkar no e-mail do cara, tá? Da pessoa, você não pode linkar antes no e-mail não. Até pode, mas depois você vai ter que vender o e-mail e tal, dá mais trabalho, não vale a pena. Eu vou até mostrar pra vocês essa conta, como é que ela tá aqui. Enquanto eu faço os passos que tá carregando nessa aqui, 94% nessa aqui. Mas é igual o celular mesmo, cara. Emulador é igual o celular. Você vai vir, as configurações é básica, tá? Ah tá, o que talvez vocês queiram saber aí é como que faz tudo ao mesmo tempo. O botão é sincronizar, tá aqui ó. Sincronizador. Aqui aparece ó. Quando tá tudo, quanto mais emulador aperta, aparece ó. Você quer sincronizar qual com qual. Então é o principal aqui, que eu cliquei nele, né? Eu poderia clicar aqui e sincronizar desse aqui também, ó. Também faz. Aí vai aparecer o outro, tá vendo? Aí se eu clicar nesse, aparece o 3. E aí eu sincronizo nesse. Então o que que é isso? A hora que eu sincronizo aqui ó, aparece aqui em cima, tá vendo? Tudo que eu clicar aqui, clica lá também. Ó, eu cliquei aqui e clicou lá. Ó, aqui tá vendo que tem o, sei lá. Isso aqui tá aqui. Aí eu, mais ou menos aqui ó. Deixa eu ver se eu acerto o clique lá. Não vou acertar, né cara? Não vou. Mas tudo que eu fizer nesse aqui, faz o de lá também. E é assim que você sincroniza o negócio. Deixa o mesmo tamanho, tá? Vai ficar mais fácil. E aqui o que você vai fazer é, entra na Play Store e tal. Tira o som também, eu não tenho passinha de som. Loga a sua Play Store, isso é importante, tá? Então tira o som todo aqui. Você vai ter que logar a sua Google Play. Faz uma Google Play fake, eu prefiro. Eu não gosto de logar nada em emulador com a minha principal. Então loga uma fake aqui. Deixa eu logar aqui, eu já volto. Prontinho, já tá logado. E aqui é o básico, cara. Eu vou fazer o básico, porque tem gente que é meio leigo, né? Pokémon, TCG. O que você tem que olhar aqui é se é o Pocket, tá? É bem importante que você baixe o Pocket. Por causa que vai aparecer o Live, vai aparecer vários aqui ó. Ó, tá vendo? Tem o Live aqui, mas você tem que baixar o Pocket. Um colega meu foi fazer, tava baixando o Live aqui, tava perdido, saca? Baixou, normal. Aqui por enquanto, vou te mostrar a última conta que tá guardada aqui. Pra anunciar, eu não anunciei ainda. Tá aqui ó, você desce tudo aqui e tem lá o Mewtwo Crown. Ó lá, tirei o Mewtwo Crown nessa. Mas foi muito ruim, porque é só o Mewtwo Crown mesmo, tá? A Misty não vale quase nada. Mesmo que o cara quer comprar, ele só tem o Mewtwo nessa conta, não tem mais nada. Uma coisa que você pode fazer também é anunciar, e se você não vender, você vai abrindo o pack, né? Pack diário que tem aí todo dia, pra ver se você pega alguma coisa, saca? Então, é uma boa. Pra sincronizar, igual eu te falei, você vai ter que fazer o quê? É que vai demorar, porque ainda vai abrir um Pokémon e coisa do tipo, mas você vem aqui, pá, clicou em sincronizador, já tá lá, escolhe o emulador que você quer, ó. Vou terminar o que tava, mas escolhe o que eu quero, eu quero sincronizar naquele ali e sincroniza aqui. E aí você vai clicando. Aí, assincroniza tudo, tá? Até baixar a tela e subir tela. Deixa eu baixar a tela, vai se baixar lá também, ó. Ó, vou baixar a tela aqui e baixa lá, tá vendo? Não tá baixando, né, por causa do Google, eu acho. É porque tá no Google. Quando tiver no Pokémon, ele baixa também, ó. Mas você tá vendo que tá mexendo, ó? Então, tudo que você mexer nesse aqui, mexe lá. Cada clique que você mexe aqui, mexe lá também. Aí, pronto, acabou de baixar, velho. Apertou em jogar aqui e pronto, você pode fazer o He-Roll à vontade. Tá fazendo no celular, precisa ir com o celular com uma conta só, ficar deletando a conta. Pra deletar a conta, clicou aqui em Outros, tá? Na parte de Outros aqui, você vai em Conta e aí você já pode ir em Excluir Dados do jogo, que você zera, eu não vou zerar essa aqui por causa do... Como eu te falei, tem um Mewtwo aqui e ele vale 40 reais, 80 reais, não sei quanto tá valendo nesse momento, só ele, né? Tá zeradão aqui, sozinho, sem nada. Então, deve valer menos. Mas você vende lá rapidinho. Então, vou deixar essa conta aqui e aqui eu vou logar, fazer tudo de novo, do básico até o final, ó. Tutorial, tal, tal, tal. Mas eu vou fazer várias contas ao mesmo tempo, só que não dá pra gravar com três contas ao mesmo tempo aqui, que trava o meu PC. Pra anúncio, coisa mais fácil do mundo, clicou aqui, ó, Pokémon TCG Pocket, pesquisou, já tá aqui, ó, pá, entrou, já pode vir e anunciar. Cria uma conta, né, no site, você tem que criar também, não tem jeito, cria a conta no site, clicou, anunciou, pode anunciar básico, tanto com foto, sem foto, explicando o que que você faz e tal, tudo em inglês, bota no tradutor, se não souber, ó. Então, ele tem Crown Charizard, mais Crown Mewtwo, mais Crown Pikachu. Finalizou o tutorial do level 4 ao level 8, o link é negócio Android. É, fala que tem outros combos também. Então, colocou aqui, colocou o valor, R$1.700, tá vendo? Basicão, e nem precisou colocar foto. Aí o cara vai pedir, vai conversar no chat com você, você mostra foto pra ele, mostra tudo, e aí, dependendo do seu level aqui, ele não pede midi ou não? No midi, você faz o midi, o midi vai entrar, você manda pra ele o valor que você quer, o cara manda o dinheiro pro midi, aí você manda a conta pro midi, faz tudo bonitinho. Feito, fácil, easy, e aí dá pra você farmar nesse jogo e em vários outros, tá? Se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários aí. O vídeo lá, mostrando o início, tá aí no canal também, dá uma olhada lá como é que funciona. E é isso, fechou? Vou vazar, um beijo pra vocês, assiste o vídeo lá que você vai entender um pouco melhor tudo que eu tô falando. Falou, fui!